Rádio Atividades, seu programa de rádio da INB. Rádio Atividades, sintonize nesta estação. Participe, ligue 773454-3600 ou envie um e-mail para Espaço INB Caete Té, arroba INB ponto gov ponto BR. Rádio Atividades, rádio e informação. Elemento tão importante para a natureza e para a vida, a água deve ser utilizada sempre de forma racional. E em uma região como a nossa, onde está localizada a unidade de concentração de urânio, que é uma região árida, a gente deve ter mais cuidados ainda e evitar o desperdício. Por isso, hoje, aqui no Rádio Atividades, a gente conversa com o colega Marco Antônio Moreira Oliveira, que é engenheiro de produção, que vai falar como é o uso industrial da água aqui na nossa unidade. Seja bem-vindo, Marco. Olá, ouvintes da Rádio Atividade. Marco, no processo de beneficiamento de urânio, ou seja, na concentração deste elemento que está presente aqui na natureza, naturalmente nas rochas da região, há necessidade de utilização de água? Sim, Jan, de muita água. E de onde vem essa água que é utilizada? Então, essa água que utilizamos aqui na planta industrial, ela vem da barragem que a INB mantém e também de postos artesianos, que estão perfurados também pela INB. E nesses processos, em qual a necessidade de mais água? A etapa que mais consome água é durante o processo de lixiviação e também durante o processo de tratamento de efluentes. Na lixiviação, após ser lixiviado, o licor vai para o processo de extração e após a extração é gerado um efluente chamado de rafinado e esse rafinado vai para o tratamento de efluentes, onde fazemos esse tratamento com hidróxido de cal e nesse tratamento utiliza-se bastante água para neutralizar esse efluente, que depois de neutralizado é enviado para bacias de rejeito de efluentes líquidos. Muito interessante. Então, esse processo, que é um processo químico neste momento, ele utiliza bastante da água. E essa água utilizada nesse processo, ela é armazenada como? Então, após o tratamento de efluentes, essa água é enviada para a bacia de rejeitos líquidos, onde nessa bacia a parte sólida decanta no fundo da bacia e a parte líquida deságua em outras duas bacias para recolhimento dessa água e essa água é reaproveitada novamente no processo de lavagem das pilhas e elestiviação das pilhas de urânio. Então, a gente pode dizer que a água utilizada, ela não vai para o meio ambiente? Não, essa água não vai para o meio ambiente. A gente reutiliza essa água, até porque é um elemento essencial aqui para o nosso processo de produção. Bem interessante. E quando você fala em bacias, Marco, o ouvinte pode estar pensando em algo pequeno. Fala pelo menos a dimensão de algumas dessas bacias. Então, temos bacias aqui em torno de 30 mil metros cúbicos, temos algumas menores de 20 mil metros cúbicos. São bacias bem grandes para armazenar essa água que utilizamos aqui no nosso processo. E também são tidos alguns outros cuidados para que a água fique realmente dentro dessa bacia sem ir para o meio ambiente, né? Isso, fazemos um controle também para que essa água dessas bacias não atinja o meio ambiente. Temos todos um controle sobre isso. Essas bacias são revestidas com mantas de PAD de 2 milímetros, dupla camada de manta de PAD e a gente tem um sistema de detecção para vazamentos também, caso ocorra algum vazamento nessas bacias. Muito interessante a gente conversar sobre esses cuidados que são realizados aqui com o uso da água no âmbito industrial da INB. A gente agradece a sua participação e até breve. Eu que agradeço a participação e até breve os ouvintes da Radioatividade. Radioatividade, seu programa de rádio da INB. O Radioatividades é uma das ações do Programa de Inserção Regional, medida de compensação do licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA. Uma realização das indústrias nucleares do Brasil, uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia. O Radioatividade, seu programa de rádio da INB.